E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo, como ganhar dinheiro somente pelo cadastro no app? Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre que sai um novo cupom do PicPay sai primeiro aqui, então vale a pena participar do grupo, o link está aí embaixo, aí embaixo também tem outros dois links com mais cupons PicPay e outra promoção para você ganhar dinheiro pelo cadastro, dá uma olhada. Vamos lá então, a primeira promoção é do Banco Inter, que ainda está valendo, para quem não se cadastrou, vale a pena. Principalmente para você que está querendo abrir uma conta digital ou até do Banco Inter mesmo, porque vale a pena, é uma promoção que normalmente não dura tanto, eles deixam um tempinho no ar, depois eles tiram, meses depois a promoção volta e assim vai. Então se você quiser participar, vou deixar o link aí embaixo, você precisa usar um cupom, um código de alguém, pode ser esse código aqui, ou código de algum amigo que você conhece e que usa o Banco Inter, tanto faz. O importante é ter algum código para você poder se cadastrar e eles pagam R$10,00 para quem se cadastrar no Banco Inter. Depois você também pode convidar amigos, você pode convidar até R$1.000,00 convidando amigos, então é bem interessante participar aí do Banco Inter, link aí embaixo. Outra promoção legal é do mercado Bitcoin. Isso aqui é para quem está querendo já comprar uma criptomoeda ou algo assim, você consegue ganhar R$10,00 aqui no mercado Bitcoin. O link está aí embaixo para vocês. E depois que você se cadastrar, você também pode convidar os seus amigos e ganhar até R$100,00 por mês. Você ganha R$10,00 por amigo, limitado a R$10,00 amigos. Está aqui, ó. Acesse a sua conta e compartilhe o link, seus indicados devem abrir uma conta e fazer um investimento mínimo de R$100,00. E quem se cadastrar pelo link ganha R$10,00 também em Bitcoin. Então é assim que funciona. Interessante para quem já estava querendo investir, como eu falei, e a plataforma aqui é bem segura, bem confiável, link está aí embaixo. Esse aqui é um site bem interessante para quem gosta de traduzir, para quem gosta de pegar lá um texto e trazer para outro idioma. Eles pagam por tempo de trabalho, né? Um dólar, na verdade é um euro por minuto pagamento mensal médio de 450 euros. Eles pagam realmente muito bem, né? Converte aí para reais. Dá uma grana considerável. O euro está mais ou menos, acho que eu vi hoje, R$5,70, algo assim. Então dá uma grana realmente bem considerável. É uma plataforma aí global, bem famosa. Você se cadastra aqui, tá? Lógico, nem todo mundo é aprovado. Mas aí se eles gostarem do seu perfil, eles vão te aprovar. E você começa a fazer parte aí do time de legendadores. E ganhar por escrever. Olha como é que é a plataforma deles, né? Tem o videozinho e aí você vai legendando ali. Assim, tem gente que gosta de fazer isso, tem gente que faz isso de graça no YouTube. Então você pode fazer isso ganhando. Eu não estou traduzindo o site, tá? O site já está em português. Então eles têm todo o suporte aqui em português. É bem interessante a mesma plataforma. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês.